Oi lindonas, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo diferente Eu sou motorista de bairro Só dirijo de perto de casa, tenho medo de ir pro trânsito E hoje eu vou fazer um exercício diferente Eu tô aqui com a Eliane Oi Eliane, oi, tudo bem? Ela não deixou ela dirigir, gente Tô prestando atenção aqui no trânsito E assim, deixa eu colocar o cinto aqui, gente, peraí, peraí Então, gente, o objetivo, ela é coach, né? Então eu tô sendo, né, ajudada por ela Ela vai me ajudar nesse processo de perder o medo de dirigir no centro de Curitiba Que eu aprendi a dirigir no centro, mas por medo, não sei, insegurança Eu não venho aqui pro centro Eu evito ao máximo o trânsito Quando eu tenho que vir trabalhar sozinha, gente Eu chego no trabalho tremendo Coração, coração saindo pela boca E eu sei que tem muitas de vocês que vão se identificar E, assim, vão poder perder o medo de dirigir junto comigo Vocês topam? Então vamos lá Hoje o exercício é o seguinte Ó, ela me deu esse caderninho E eu vou anotar aqui tudo o que as pessoas fazem de errado no trânsito E o que eu faço de errado também E o que ela faz de errado Por quê? Com isso eu vou ver, assim, que não é só eu que faço as coisas erradas Porque eu acho que eu tenho muito aquela mania de perfeição Aquela coisa assim Não, eu tenho que dirigir perfeitamente pra poder sair no trânsito Mas é uma questão de prática, né? Se eu não praticar, eu não vou conseguir dirigir perfeitamente nunca, entendeu? Então a gente chega de falar agora, vamos lá Gente, ela muda de pista muito rápido, socorro! E ó, nunca bati, hein? Nunca! Olha, ó Eu dirijo desde 94 E eu tenho medo de dirigir do lado de ônibus e de caminhão Meu Deus! Então, ele não precisa por causa disso, olha aí Muito tranquilo E eu vou costurando, tá vendo? E agora eu vou dar de cara pra outro ônibus Porque ele vai sair da minha pista, bem feita Queimando pra ficar lá Né? Né? A gente deve ficar do lado A gente vai chegar no cidade e vai entrar no aqui, vem aqui Ai, Eliane, socorro! Não, porque ninguém atrás, ó Ó, gente, já anotei aqui, ó Calma, Eliane Que na hora do sinal ela já queria arrancar antes do sinal abrir, né? Tipo, mas eu pensei que ela ia sair Mas na verdade não, ela não ia sair Ela é muito apressadinha, ela vai costurando E ela nunca bateu! E é, e ela nunca bateu, gente! 94, 2004, 20 anos, né? 20 anos de carteira? 30 anos! 30 anos de carteira? É, desde 94 dá quantos? 94, 2004... Oxi... Não, 20 anos Pra aprender, você conta, né? Não pode bater, mas tem que aprender também Mas é que você vai pegando o jeito, Júlia Isso tudo é jeito É prática, né? É, você vai fazer... Aqui tem um pari Ah, nós vamos tomar um café lá no museu Então vambora! O que você acha? Você quer ir no outro lugar? Tem o mais gostoso ali pra baixo Pra cá Quer ver que esse cara vem em cima? Ah, essas rotatórias sempre... Ó, ó, ó É Ó, que bonitinho É Ele vê que eu tô aqui Que a preferência é minha Daí ele passa na frente E vai bem devagarzinho Só que eu não passo Tecnicamente aqui, né? Porque ele é maior do que eu, sabe? Então, gente, tava falando pra Eliane aqui O meu problema é estacionar Porque eu tenho medo De não ter lugar pra estacionar E eu ficar me batendo E também É... O meu medo é de... Bater Sei lá Básico É, alguém frear na minha frente Do nada eu não consegui frear Também tenho muito receio disso E aqui também E eu não gosto Eu não gosto desse vai e para Vai e para Vai e para Isso me irrita, sabe? Tipo, quando é na BR eu vou de boa Eu dirijo bem na BR, assim É mais na hora de ficar parando Gente, ela foi estacionar Quando ela tava estacionando Ela atendeu o celular Ela raspou a roda do carro Ai, que dó Se fosse o James Eu ia me estrangular Brincadeira, gente O James, ele me incentiva bastante Diferente de muitos maridos, né? Que ficam, tipo, colocando a mulher pra baixo E tal, pra dirigir Ele não Ele... Pode ir, dona frente Ele me incentiva bastante, assim Sabe? Pra dirigir Então, não é problema o James, gente O problema é minha segurança mesmo Eu tenho 5 anos de carteira E não dirijo em um lugar que tem trânsito Eu não gosto daquele vai e para Eu tenho medo do carro bater, sabe? Pegar uma pessoa, né? De preferência, uma pessoa que entenda, né? Do assunto Claro, né? Pra poder te ajudar E ela já é uma motorista bem antiga E... Outra coisa Mulher, gente Também Porque mulher vai te dar mais segurança Sabe como falar com você, entendeu? Então, de preferência Pega uma amiga Ou uma coach mulher Pra te ajudar nesse processo A perder esse medo E... Hoje foi só um exercício, né? Eu notei várias coisas aqui, né? Que ela fez errado Que as outras pessoas fizeram errado Eu cheguei numa conclusão, assim Que... É... Não é só eu que vou fazer coisas erradas Sabe? É claro que você não vai sair dirigindo Sem carteira É... Dirigindo tudo errado Eu tenho carteira Eu tenho experiência Mas... Aquela insegurança De ir realmente pro trânsito Entendeu? Então é isso que eu quero perder Junto com vocês, hein? Quero ver todo mundo comigo Música 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 Música